Temos aqui esse livro do Enio Silveira, Matemática, Compreensão e Prática. O livro que eu uso na escola, com as minhas turmas de sexto ano. Vamos escolher aqui uma questão, certo? Eu quero uma com uma expressão bem interessante, envolvendo frações. Vamos ver o que a gente encontra aqui, né? Frações e expressões numéricas. Bem aqui, ó. Expressões numéricas aqui devem envolver frações, né? Então, página 151. Olha aí, um monte de coisas interessantes aqui. Página 151, temos umas potências e tal. Opa, encontrei. Encontrei uma bem grande aqui, uma bem louca pra gente fazer. Vamos fazer logo essa F aqui, tá bom? Vou copiar a F. Foca, menino. Pronto, aí, focou. Encontrei aqui, ó. Vou fazer essa F aqui. Parece bem gigante. Vamos copiar e fazer aqui. Vamos organizar as coisas aqui. Eu vou só copiar, depois a gente faz. Tem F. Aqui uma chave. Um colchete. Tem aqui o número 1. Aí, menos. Aí, tem aqui parênteses, né? Então, a gente vai trabalhar com o resultado disso aqui, ó. Temos aqui 3 oitavos. 2 oitavos. Que multiplica 2 terços. E a gente ainda divide por 1 terço. Então, aqui a gente fecha esse colchete. Então, a gente tem que resolver o que está aqui dentro desses parênteses. Fazer essa continha de menos aqui, pra obter o resultado aqui desse colchete, né? Certo? Aí, tem essa chave lá fora, ó. Então, não era pra ter isso aqui, não. Tirar aqui. Tá? É, temos aqui mais. Então, a gente vai pegar o resultado desses colchetes aqui, ó. E somar com o quê, né? Temos uma raiz aqui. De uma fração. 25 quartos. Raiz quadrada de 25 quartos. Tá? Aí, isso tudo aqui, a gente resolve, né? Conteúdo das chaves. A gente resolve isso tudo. Ainda tem o quê aqui, ó? Menos. Aí, tem ali, né? 1 décimo. Elevado a zero. Ó, elevado a zero é bem facinho, né? A gente sabe que dá 1. Elevado a zero dá 1. Então, vamos calcular aqui. Depois, a gente confere o resultado. Tá ali, mas nem da cor aí. Certo? Vamos trabalhar agora com essa expressão aí. Tá bom? Bom. Eu vou trabalhar com o seguinte, ó. A gente tem essas chaves aqui, ó. Resultado disso aqui tudinho. Tá aqui dentro dessas chaves. A gente vai subtrair esse cara. Esse cara é um número elevado a zero. Tá? Um número elevado a zero, quanto que dá? Você sabe que dá 1. Tá bom? Então, o resultado dessa parte aqui, ó. Esses parentes aqui, essa potência aqui, ó. Quanto é que ela dá? 1. Tá bom? Então, eu vou resolver isso aqui tudo. E depois eu vou tirar, né? Porque tem esse menos aqui. Tirar 1. Então, a gente tem que resolver isso tudo aqui, né? Certo? O que que tem aqui dentro? Tem uma adição. Tem essa raiz. E tem esse cara aqui, ó. Esses colchetes aqui. Dentro desses colchetes aqui, ó. Ele seleciona essa parte. Tem um menos isso aqui. Então, a gente tem que resolver isso aqui, tá? Vamos resolver isso aqui, ó. Primeiro. Esses parênteses. Dentro desses parênteses, você tem uma multiplicação e uma divisão. A gente faz na ordem que aparece. Então, a multiplicação depois é a divisão. Eu vou repetir aqui, ó. Essa chave. Repetir esse 1. Aí, menos. Aí, vamos começar a trabalhar, ó. Com esses parênteses aqui, tá? Aqui os colchetes aqui. Mas, mas eu posso resolver isso aqui também. Não tem problema, não. Tá? O que que isso significa? Esses colchetes. Eu tenho que resolver o que tá aqui dentro. Depois, eu vou somar com isso aqui, ó. Então, isso aqui eu posso fazer logo primeiro. Quanto é a raiz quadrada de 25 quartos? A raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Resolvi isso aqui primeiro. Não tem problema. Tá? O resultado disso aqui, eu vou somar agora com 5 meios, né? Em seguida. Tá? Mas, o que que tem aqui dentro desses colchetes? Tem um menos o resultado desses parênteses. Então, eu vou trabalhar com isso aqui. Aqui, ó. Nessa multiplicação. 3 vezes 2 é 6. E 8 vezes 3 é 24. Na multiplicação de frações, a gente multiplica os numeradores pra obter um novo numerador. A gente multiplica os denominadores pra obter um novo denominador. Isso aqui tá dividido por 1 terço. Ok? Vamos fazer essa divisãozinha aqui de frações aqui do lado, ó. Na divisão de frações, a gente repete a primeira. Que é 6 sobre 24. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 1 terço. O 3 sobe e 1 desce. Tá? Quanto é que vai dar? Na multiplicação de frações, multiplica em cima ou multiplica embaixo, né? Mas eu posso simplificar antes. Por exemplo, ó. O 3 e o 24 são ambos divisíveis por 3. O 3 por 3 dá 1. O 24 por 3 dá 8. O 6 e o 8 são ambos divisíveis por 2. O 6 por 2 dá 3. O 8 por 2 dá 4. Então, aqui em cima eu vou fazer 3 vezes 1 que dá 3. E 4 vezes 1 que dá 4. Então, o resultado dessa divisão é 3 quartos. Tá bom? Aí eu não vou mais precisar dos parênteses. Porque os parênteses estão selecionando o que tinha aqui dentro. Mas o que tinha aqui dentro é só 3 quartos. Agora, né? A gente decidiu. A gente calculou, né? A gente viu que era 3 quartos. Então, eu vou repetir tudo. Tá? Aqui, ó. 1. Aí, menos o quê? O resultado desses parênteses. Só que aí é 3 quartos. Tá menos 3 quartos. Ainda tem aqui o cochete, né? Mais 5 meios. Repetir esse daqui, ó. Menos 1. 1 tá esperando aqui, né? Vai esperar até o final. Então, agora a gente tem 1 menos 3 quartos, né? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 1 menos 3 quartos. Quanto que dá? O denominador do 1 é 1 mesmo. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, tá? O MMC de 1 e 4 é 4. Então, eu tenho frações novas com o denominador 4. O 1 para se transformar em 4 é multiplicado por 4. Então, a gente multiplica por 4 embaixo e em cima também. Isso é a mesma coisa de dizer que 1 dividido por 1 é a mesma coisa de 4 dividido por 4. Dá o mesmo resultado, que é 1. Agora aqui, ó. O 4 para se transformar em 4 é multiplicado por 1. O 3 também vai ser multiplicado por 1. Vai ficar 3 quartos mesmo. Essa fração não mudou. Agora, 4 quartos menos 3 quartos é 1 quarto. Tá bom? Então, esse resultado aqui é 1 quarto. Então, eu vou ter aqui, ó. Não vou mais precisar dos colchetes aqui, porque o resultado disso tudo aqui, ó. Eu já sei. É 1 quarto. Então, eu ainda vou trabalhar com as chaves. Eu vou botar um pouquinho mais pra cá. Porque o resultado desse cara aqui deu quanto? 1 quarto, né? O resultado disso aqui, ó. Deu 1 quarto. Aí, eu vou somar ainda com 5 meios. Tá bom? Esse é o conteúdo das chaves. Eu terminar. Eu ainda vou subtrair 1. Então, vamos lá. 1 quarto mais 5 meios. Vou fazer aqui no cantinho. 1 quarto mais 5 meios. O MMC de 2 e 4 é 4. Tá? Então, eu vou ter que ter 4 e 4. O 4 para se transformar no 4 é multiplicado por 1. Em cima, eu multiplico por 1 também. Então, 1 quarto. Fiquei com 1 quarto ainda. Agora, o 2 para se transformar no 4 é multiplicado por 2. O 5 multiplicado por 2 dá 10. 5 meios. 5 meios e 10 quartos são frações equivalentes. Denominadores iguais aqui a gente repete e soma em cima. 1 mais 10, 11. Então, o resultado disso aqui, ó. É 11 quartos. Então, 11 quartos eu ainda vou subtrair 1. O 1 é como se tivesse denominador 1 aqui, né? Como eu já expliquei. Então, o MMC de 4 e 1 é 4. O 4 para se transformar em 4 é multiplicado por 1. 11 vezes 1 dá 11 mesmo. O 1 para se transformar em 4 é multiplicado por 4. Então, aqui em cima a gente multiplica por 4 também. Então, o resultado vai ser quanto? Quando os denominadores são iguais a gente repete. 11 tira 4 e fica 7. Então, o resultado dessa expressão numérica envolvendo frações, ó. É 7 quartos. Vamos conferir. Aqui, ó. De fato. Mesmo 7 quartos. Aqui a resposta. Então, conferido, né? Vamos revisar. Aí todo mundo. Vamos. Vamos revisar os pontos principais. A gente copiou aqui a expressão com bastante atenção. Tá certo? Viu que esse point aqui era zero. Então, esse cara aqui, ó. Já valia 1. Coloquei logo desde o início. Porque esse cara que está esperando o resultado dessa chave aqui, ó. Para poder a gente operar, né? Só que ele vale 1. Certo? Aí a gente começou a trabalhar aqui dentro dessa chave. Tinha essa raiz quadrada aqui, ó. Raiz de 25 é 5. Raiz de 4 é 2. Aí, isso aqui é uma fração. 5 meios. A gente vai adicionar com o resultado desses colchetes. Os colchetes estão selecionando essa galera aqui. Certo? A gente foi trabalhando aqui, ó. Aqui dentro desses parênteses tem vezes e tem dividir. Né? Tem coisa de vezes e de dividir. A gente faz na ordem que aparece. Então, a gente fez primeiro a multiplicação, ó. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 3, 24. Ainda tinha divisãozinha com frações. Essa divisão eu fiz aqui no cantinho, ó. Repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Aí eu já fiz simplificando as coisas. Simplifiquei o 3 e o 24 por 3. Aí o 8 e o 6 por 2, né? Deu 3 quartos. Aí eu substituí bem aqui, ó. Resultado dela. Aí eu já não precisei mais escrever os parênteses, né? Porque eu já calculei o resultado do que tinha aqui dentro. 3 quartos. Fiquei ainda com os colchetes. Essa galera aqui toda ficou esperando. Então, eu tinha que fazer 1 menos 3 quartos. Fiz a continha aqui, ó. Deu 1 quarto. Tá certo? E eu já não precisava mais dos colchetes. Ficou 1 quarto mais 5 meios. Fiz a continha aqui. 1 quarto mais 5 meios. Deu 11 quartos. Tá? Coloquei bem aqui. Aí eu já não precisava mais das chaves. Porque o resultado ficou tipo uma fração só, né? Aí menos 1. Finalmente. Algum ficou esperando esse tempo todo. Finalmente fiz a continha com ele. 11 quartos menos 1. É a mesma coisa de 11 quartos menos 4 quartos. Isso dá 7 quartos. E a gente encerrou. A resposta estava certa. Então, a gente fica feliz. Um abraço e até a próxima. Tchau!